A Comissão Permanente para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, presidida pelo vereador Luiz Cirilo, realizou sua primeira reunião extraordinária em fevereiro. Uma das pautas foi o trem Intercidades, cujo projeto vem sendo discutido pela Câmara junto ao governo do Estado de São Paulo. Hoje existe a necessidade realmente de nós pensarmos no trem metropolitano e o governo do Estado sinalizou sobre a possibilidade do trem metropolitano sair de São Paulo, passar por Jundiaí, Campinas, chegando até Americana. É algo plausível, mas envolve inúmeras desapropriações. Então nós estamos aguardando agora o edital, nós fizemos a nossa parte no sentido de envolver vários munícipes da região metropolitana, todos sinalizaram favorável, haja vista que as rodovias estão super lotadas. Nós temos boas rodovias que ligam Campinas à capital, o interior à capital, mas elas hoje já se encontram em alguns momentos, em alguns horários, super lotadas. Então a única alternativa de pensar no transporte dos próximos 20 anos é realmente modernizar isso, explorando, incentivando as linhas férreas. Campinas recebeu a primeira audiência pública sobre o projeto do trem ter cidades em agosto do ano passado. Em fevereiro deste ano, a cidade firmou um convênio com o governo de São Paulo, garantindo a colaboração do município nas obras do trecho norte, que é aquele que liga o centro de São Paulo até a região de Campinas. E falar sobre prazos e investimentos é uma competência da comissão. Então existe essa sinalização do governo, o edital está para sair, que envolve esse trem expresso, que poderia transportar hoje em média 60 mil pessoas, que é um número significativo, que de alguma maneira iria desobstruir as estradas de rodagem. Nas reuniões da comissão, Luiz Cirilo e os demais membros também debateram sobre a pavimentação da rodovia SP-209. Esse é um outro tema da comissão que nós abordamos na região metropolitana, haja vista que é a região do Carlos Gomes, bairro Monte Belo 1 e 2, Gargantilha e Recanto dos Dourados. É uma região que também internamente liga com a cidade de Jaguariúna e Pedreira, e consequentemente é importante sim nós darmos dignidade aos moradores daquela localidade. Existe um itinerário do ônibus de aproximadamente 10 quilômetros, e desde o primeiro mandato eu tentei buscar essa alternativa de pavimentação. Eu esbarrei anteriormente na lei da APA, mas esse assunto foi superado, nós alteramos a lei da APA, permitindo que no itinerário do ônibus possa realmente ser implantado o asfalto e beneficiar uma população muito grande que habita, que mora ou mesmo tem aquele espaço, aquela área como lazer. A comissão também acompanhou a instalação do posto do Poupatempo Digital, hoje em funcionamento dentro do Paço Municipal. Bom, o Poupatempo hoje é um assunto resolvido, a comissão teve êxito. Tão logo o Poupatempo foi fechado, há dois anos atrás, no centro de Campinas, mais precisamente na Francisco Grissério, nós nos agilizamos, nós nos movimentamos, montamos uma comissão de representação, comissão essa que eu presidi, e fui buscar junto ao governador o restabelecimento daquela situação, haja vista que aquela situação do Poupatempo era necessária. O Poupatempo foi um serviço público que caiu no gosto da população e precisávamos retomar o mais rápido possível. Tão logo a pandemia foi controlada, conseguimos convencer, pedir ao governador que realmente nos restabelecesse essa situação. O parlamentar já adianta as pautas que a comissão deve trabalhar a partir do segundo semestre. Os três temas que ainda não foram resolvidos, ainda que significa a pavimentação da região que nós citamos, como também outras demandas que o próprio município tem com cidades vizinhas, precisam realmente ser abordados, serem mantidos o empenho, para que a gente consiga num futuro não muito distante, alguma sinalização do governo do estado. O município de Campinas precisa fazer essa ligação com o governo do estado, haja vista que é uma cidade metropolitana, uma cidade que contempla algumas demandas complexas que dependem do seu início, do seu movimento para que incorpore outros municípios. O trem metropolitano continua sendo uma prioridade na nossa cidade e talvez nós venhamos incluir também o trem de cargas, para tentar desafogar inclusive o Porto de Santos, que está super lotado e hoje os caminhões também acabam de alguma maneira comprometendo o viário, as rodovias que ligam e que cortam todo o estado de São Paulo.